O acordo foi assinado nesta quinta-feira pelo presidente da República, Michel Temer. O contrato foi firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio. Com este acordo, a linha de crédito soma mais de 2,4 bilhões de reais apenas este ano. Esta operação que hoje solenizamos aqui e que também autorizamos a liberação deste recurso imediatamente, ela servirá também para obras no Porto Maravilha, uma obra que também foi financiada pela Caixa Econômica Federal e que busca a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que busca a atração de investimentos. O ministro Moreira Franco, que conhece muito bem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é para que nós possamos desenvolver cada vez mais aquela cidade dita maravilhosa. Do total dos valores acordados, 198 milhões de reais serão destinados à Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária do município. De acordo com a Caixa, entre as principais intervenções que ainda devem ser concretizadas estão a demolição do viaduto da Perimetral e a construção de novas redes de água e esgoto. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou a assinatura do projeto e destacou que o governo há muito tempo vem direcionando esforços da União para garantir a recuperação do Rio de Janeiro e citou as ações de segurança para combater a violência no Rio. Nós estamos há muito tempo direcionando a atividade federal para a questão da segurança pública e particularmente no estado do Rio de Janeiro. Ainda agora lá, as forças nacionais de segurança se encontram presentes na cidade do Rio de Janeiro e em cidades próximas ao Rio de Janeiro. O presidente também confirmou ter sancionado o projeto de lei que torna crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças armadas. Eu sancionei esse projeto mencionado pelo prefeito Marcelo Crivella que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica porque é isto que aflige o povo do Rio de Janeiro.